Música Bem meus amigos da Rede Globo Muito bom dia direto do ginásio do Ibirapuera em São Paulo Vamos acompanhar a final do campeonato mundial de futebol de salão Reunindo Brasil e Paraguai Numa festa autêntica, numa festa magnífica do esporte amador mundial Veja você como está o ginásio do Ibirapuera em São Paulo Beto, 5 Valmir, 9 Kaká, 12 Jackson e 13 Douglas Técnico Júlio César Vieira O Paraguai com 1 Romero 8 Martim 9 Carocini 10 Vilauba E 14 Lescano Técnico Eulálio Lescano O irmão do capitão do time Lescano número 14 O juiz da partida é Hermes Mancila da Colômbia Auxiliado pelo primeiro fiscal de linha, Jorge Guilherme Castro da Costa Rica E Héctor Espósito do Uruguai Tradicional uniforme O Paraguai também Vai autorizar o árbitro colombiano O Brasil vai viver 40 minutos de emoção Sai o Brasil, o Valmir tocou Primeiro tiro a gol já do Douglas Lançamento para o Jackson Bateu de primeira Estourando No goleiro paraguaio Romero Zero para o Brasil, zero para o Paraguai É um espetáculo que chega a arrepiar quem está aqui no Ibirapuera Caiu o Paraguai Martim Bola passou à direita do goleiro brasileiro Beto E na quadra, uma briga pela artilharia Entre o jogador Douglas do Brasil e Carocini do Paraguai O Douglas está com 10 gols, o Carocini com 11 Bem, tiro de meta do Brasil Lançamento do Beto Jackson Valmir Kaká Boa movimentação do Jackson E a falta mais dura do jogador paraguaio Lescanho Não deu arbitragem não, apenas deu arremesso Mas foi falta hein Romero Lescanho Tocando bola o Paraguai aí atrás Jackson de um lado, Douglas do outro Apenas observando, apertou bem Douglas Roubou Jackson Douglas a bola passa ali Passou perto do seu pé direito Um minuto de jogo Zero para o Brasil, zero para o Paraguai Transmissão exclusiva da Globo pra você Direto do Ibirapuera Super lotado Vigialba Paraguai sem a mínima pressa O Martim Pedindo para o Lescanho soltar a bola E o público apupando, mas apupando pra valer O time do Paraguai quer irritar o time brasileiro E a comissão de arbitragem querendo que o ato paralise chame a atenção Trocando a bola aí na área do Paraguai Até agora o espetáculo pior proporcionado por alguma seleção Jackson aperta Tentativa do Jackson Ganhou pro Brasil Passou Cacá, Valmir Douglas Três da marcação ainda Douglas Ganhou, bateu Passa uma bomba Olha a cobrança do arremesso lateral Zero para o Brasil, zero para o Paraguai Valmir ganhou Foi derrubado, foi derrubado Levou Levou o Martim Cacá O arremesso lateral da seleção do Paraguai É um jogo nervoso O time do Paraguai catimbando muito Lançamento de Beto Bom passe Douglas Cacá Olha o Valmir ali do lado direito É o Brasil rumando para a conquista do Campeonato Mundial em São Paulo Jackson sensacional Bala derrubando mais uma falta dura Dura O Jackson acordou hoje e disse que ia ser campeão do mundo Nesse primeiro toque já deu para perceber como é que está a fera hoje Aos três minutos do primeiro tempo Lá vai Valmir Veja que lance Que lance Bateu Douglas Valmir Jackson Paralizou Pegando a falta cometida pelo jogador paraguaio E o ato colombiano chama a atenção de Martim Esse ato colombiano aí não é brincadeira não Olha lá Cartão amarelo para o goleiro Tá certo Cartão amarelo para Romero A cobrança é brasileira Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Vamos acompanhar o seu pensamento também Olha o tiro Taca na barreira Estantei Gilson gostaria que você acompanhasse com muita atenção a tronometragem É muito importante Eu informei agora a ponto que estava a três minutos Nesse momento três minutos e quarenta segundos Caiu o lançamento para Douglas Valmir de longe Bateu a direita Passou tirando a tinta da trave Permanece zero para o Brasil Zero para o Paraguai aqui no Ibirapuera Lá vai Romero Que show que dá esta torcida em São Paulo Que maravilha esta torcida brasileira E hoje todos os clubes estão aqui representados Torcida independente do São Paulo Torcida do Corinthians Do Palmeiras Santos Tentativa Paraguai Mas que recebeu uma cotovelada no rosto do Kaká Quatro minutos e meio Cobrança do Paraguai Garozini Direto para a seleção do Brasil Kaká Procurava Douglas Melhor para Lescanho Valmir Kaká Jackson Valmir Jackson Kaká Vai trocando bola a equipe brasileira Facou falta do Kaká Fora do lance Pegando lá na frente da área paraguaia Ele empurrava o Martim Essa foi a segunda falta do Kaká Permanece na decisão Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Aqui no Ibirapuera Cinco minutos do primeiro tempo É a Globo mostrando simultaneamente o Mundial de Salão e a Dênis masculino Romero Romero Tentativa de Douglas Apareceu o Lescanho Desce o Paraguai com perigo Passou a esquerda Levando Terrible Perigo para o Beto Boa descida paraguaia Reveja o lance Jogada difícil de ser marcada e o Martim Levando o perigo Houve desvio ainda Ainda o Paraguai Num lençol Que lindo lance Sensacional de Carozini Que que é isso? Os paraguaios estão dando lençol na quadra Não é brincadeira não Zero a zero Temos que torcer mais ainda Mais concentração Mais concentração Kaká Douglas Boa bola Boa bola Jackson Vai bater Valmir Ajeitou Ele se quiser de novo Passou pela linha da bola Não conseguiu evitar Não conseguiu evitar Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Kaká Ainda do Paraguai Vai apertando o time Paraguaio Vilha Alba Lescanho Carozini É habilidoso hein Lescanho A bola sai O arremesso lateral É do time brasileiro O goleiro Romero Parece que ele está sempre rindo Mas não é não É um tique que ele tem Não é não Eu percebi Parece que ele está sempre rindo Para o atacante brasileiro Sete minutos e vinte Do primeiro tempo Kaká Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Balmir Kaká Tem de tudo aqui dentro Hoje Tudo Douglas Dominou Batu Tiro de meta Para a seleção paraguaia O goleiro O goleiro paraguaio Vai arrumar uma confusão Não demora muito hein Ah vai Já tomou um cartão amarelo Ele parece que ele está alienado Acho que ele nunca viu tanta gente Junto no ginásio Vai levantar o Romero Não preferiu colocar a bola lateralmente Ali para a Vigialba Garozine Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Na decisão do Campeonato Mundial De Salão Aqui em São Paulo Gostou Kaká Chegou o Balmir Bem Balmir O Karozine É um jogador que Ele é um jogador abusado Ele dá lençol Quer colocar entre as pernas E o Balmir já sentiu isso Dividiu duas com ele Não é à toa que ele é um artilheiro Desse Mundial Com onze gols Bom jogador Bom jogador Romero Lescanho Dá uma olhada O goleiro paraguaio Repare bem como é que está o goleiro É um brincalhão Ganhou lance O Balmir chegou Chegou para valer Chegou para valer O jogador paraguaio Pressiona o árbitro colombiano Pegou para valer Pegou para valer Nós conversamos antes da partida Com o técnico Lescano Ele realmente se dizia impressionado Com o mundo de pessoas Que se encontra aqui no ginásio de Iberapuera E olha que o futebol de salão É o segundo esporte mais popular no Paraguai Caiu para o Paraguai Realmente saiu o jogador Número oito Martim Entrou Bier Número cinco Saiu o Paraguai Romero É uma transmissão simultânea O tênis de Roland Garros E a decisão do Mundial E o primeiro tempo solicitado da partida Do técnico César Vieira do Brasil O jogador Jackson Apenas em uma oportunidade Colocou para fora tudo o que tem O Douglas muito marcado O Kaká não joga tudo o que sabe Então o Brasil precisa chegar A um denominador comum Paraguai é um adversário Muito, mas muito difícil Romero Garozini Palmeiro entregou ali para o Beto Palmeiro não está poupando não E chegamos na metade do primeiro tempo 0x0 Jackson Prendeu Daí para o Kaká Tudo isso na quadra defensiva do Brasil Palmeiro Jackson Passou o Palmeiro para receber O time do Paraguai acompanha toda a movimentação brasileira Jackson Quando ele ajeitou com o direito para o esquerdo A bola fugiu do seu controle O fato que durante todo o campeonato Os torcedores notaram o seguinte O time do Brasil principalmente Os jogadores que estão sem a bola Se movimentam E a marcação não acompanhava essa movimentação do Brasil Mas no time do Paraguai Todos acompanham os jogadores brasileiros Cobrança para o Valmir Deixou ali para o Jackson O Valmir Jackson Douglas O corte foi feito pelo Vighala Mas Kaká O Romero é uma figura histórica É uma peça Raríssima Raríssima Valmir Coisa incrível Ele fala sozinho Gesticula Kaká O arremesso lateral é da seleção do Brasil Vivemos 13 minutos do primeiro tempo No Ibirapuã em São Paulo 0x0 Kaká Perdeu essa bola aí Valmir Colocou um pouco impaciente no Ibirapuã Kaká Valmir Jackson Valmir Vai para Douglas Poderia até arriscar Preferiu o Kaká Jackson Indicou a posição para o Valmir Os quatro paraguaios atrás Doze minutos Doze minutos Romero Vai para Martim Recebendo o Vighala E o goleiro paraguaios Vai dar de presente Deu Fez a falta Fez a falta O Romero tem 23 anos E pertence ao Cerro Cordenho E a primeira falta dele no jogo E o tempo Vai ser solicitado pelo técnico paraguaios Realmente o Romero entregou uma bola de graça Se o Brasil tem a grande oportunidade de inaugurar o marcador aqui no Ibirapuã em São Paulo Daqui a pouquinho O goleiro paraguai está arrumando uma confusão com ele ali atrás Não tem muito policial não Nós temos mais de 15 mil pessoas aqui Acho que ele não sabe o que ele está fazendo não Precisa avisar o Romero lá Cobrasse de falta para a seleção brasileira Deve ficar naquela armação clássica Vamos ver O Jackson está do outro lado Valmir pé da bola não Abriu apenas um O Douglas vai mais para trás Então deve sobrar para o Douglas na cobrança de falta O Kaká bem que podia até cobrir essa barreira aí Bateu Douglas Se fecha bem o time do Paraguai Desceu Bateu E assusta Assusta o time brasileiro E a pressão dos jogadores paraguaios em cima do árbitro colombiano Veja só o que aconteceu com o Carozini E o Douglas Na finta Recebeu uma falta E o árbitro expulsou o jogador paraguaio Está expulso o jogador paraguaio Está certo o colombiano Gilson foi bem à sua frente Eu quero a confirmação de quem que foi expulso E agora sai uma briga tremenda do banco do Paraguai E o banco brasileiro Mas a provocação Mas a provocação já estava de início estampada no time do Paraguai Autorizado pelo árbitro colombiano Autorizado pelo árbitro Mancia Colocando a Dias A procura a Vidalba Dias O Jackson aperta A tentativa com Ruiz Passa de bola paraguaia Para o telespectador ter uma ideia de quanta gente está aqui A renda já saiu 5.528.700 cruzeiros Para um público pagante de 11.829 pessoas Público pagante Mas o que também tem de não pagante A bola vai ser colocada pelo Valmir Toda vez em jogo Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Mais de 5 milhões de renda no Ibirapuera Que coisa maravilhosa Fantástica Kaká Jackson Olha o giro Faltou um pouquinho mais de sorte E a bola é paraguaia Bandeirinha deu para o Brasil Melhor Kaká Douglas Jackson Vai chamar Valmir Zero a zero Brasil Paraguai Primeiro tempo ainda Vai bater Valmir Ganhou Olha o Douglas Vem de trás Jackson Estourou na marcação Ainda Douglas Está amadurecendo O Brasil está chegando lá O Brasil está chegando lá Lançamento para o Kaká Zero a zero O Douglas fazendo um fixo O Valmir ali atrás Com o Jackson Esperanto De primeira Uma bomba do Valmir Novamente Seria para ele Não pegou o jogador Karozini Falta do Valmir Falta do Valmir Os caras do Paraguai Por que eles agitam? Exatamente Agora ele está exagerando muito Realmente foi falta Agora O jogador número 7 Que está caindo no solo Está enfeitando demais O Dias Ele põe a mão no rosto Como se tivesse levado O tênis ao vivo Ganha bem Jackson Olha o Douglas Acompanhando Lá vai o Jackson Afastou Na hora certa Na hora certa Karozini Exatamente aos 15 minutos E 40 segundos 4 minutos e 20 Para terminar o primeiro tempo Jackson Valmir Capricha É a decisão No Mundial de Futebol De Salão Aqui em São Paulo Kaká 2 contra 1 Lá vai o Paraguai Valmir Teve que usar o carrinho Para marcar o jogador Karozini Vai para Dias Recebendo Ruiz Romero Karozini Decida é boa Do Paraguai Espetacular O goleiro Beto Do Brasil Grande defesa Do Beto Permanece 0 a 0 Lá vai Kaká Veja a repetição Do lance Brasil no ataque Para o Douglas Caprichou Bateu A esquerda A esquerda A esquerda O técnico Lescando Pé de tempo Aí está a figura De Romero Goleiro do Paraguai Primeiro goleiro De manga curta Já não é fácil Jogar todo de branco Também não Olha lá Olha lá De graça De graça Para o Brasil De graça Atenção Para Jackson O toque de cabeça Para fora O Brasil ainda Fecha ali Fecha ali Levantou Kaká Jackson Para Valmir Vai tentar bater E o corte Paraguaio O corte foi feito Pelo jogador De número 5 Ruiz Dias Lá vai Valmir Vamos caminhando Para o final Do primeiro tempo No intervalo Você terá o tênis Decisão Vilas Vilanger Bom lance Bom lance Jackson bateu Errou Errou Torcedor Já estava Levantando Para comemorar Nesse lance Aí Kaká Jackson Falta Pegou falta Do Kaká Da seleção brasileira Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Jogo muito nervoso Jogo muito difícil Uma autêntica decisão Do Mundial de Salão Veja o Beto aí Cobrança Paraguaia Ruiz Perigo Ruiz Beto salva Para o Brasil Lá vai o Douglas E a bola não passou Faltando 2 minutos Para terminar O primeiro tempo Quer dizer A bola não passou não Ela passou Sem tocar Na quadra brasileira A reversão Para o time do Paraguai O Beto já fez Umas 3 defesas Defesas que salvam O Brasil Neste 0 a 0 Mais um tempo solicitado Voltando 1 minuto e meio Para o fim do primeiro tempo Brasil Fica desfalcado Do jogador O Kaká Mas o Branquinho Deve dar conta Do recado Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Vamos caminhando Para o encerramento Do primeiro tempo Na decisão do Mundial Minhalba Olha aí Branquinho Valmir Jackson Valmir Tentativa de Valmir Outra vez com Jackson Recuperação do Paraguai Para a sorte Deu Brasil ali Errou Errou bandeira Era do Brasil Carozini Ruiz Saiu o tiro A direita A direita Do Beto O Paraguai Está chegando Cada vez Com mais perigo A meta do Brasil Desde a Sony Passou essa bola Valmir Jackson Douglas 40 segundos Para terminar O primeiro tempo 40 segundos Para o encerramento É apenas Arremesso lateral Para a seleção brasileira Lá vai Jackson Branquinho Valmir Branquinho Está nervoso Está nervoso Público entende E aplaude Vai lançar Romero Vai terminar O primeiro tempo Final do primeiro tempo No Ibirapuera Na decisão Do Mundial Zero para o Brasil O tempo Nós já estamos frios Já Vai sair o Paraguai Começa O segundo tempo Talvez A decisão Zero a zero Romero Romero Ele com o Dias O Douglas Mais aceso Nesse início De partida Lançamento do Romero Dias Chegou Douglas O Brasil está com Paulinho Jackson Douglas E Branquinho O goleiro Permanece Huberto Branquinho Paulinho Paulinho Jackson Aí Jackson Aí Jackson Tentativa de Paulinho É para ele Jackson Falta Falta Marcou o árbitro colombiano Jackson Douglas 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 De primeira boa Tabela Lugou A direita A direita A direita O Brasil Perde a melhor oportunidade do jogo Numa tabela Numa tabela Certo Branquinho 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 Jackson Passou Evoluiu Largo Romero Olha o presente Para o Jackson O Douglas Estava ao seu lado Esse goleiro Paraguai É completamente Maluco Completamente Maluco Recebe Dias A sobra Jackson Branquinho Branquinho Entrou muito bem No time do Brasil Jackson Paulinho Na indecisão O goleiro brasileiro Foi obrigado a sair Que coisa Que coisa O Paulinho Quase Quase Dá o gol Ao time do Paraguai Falta Perigosa Cobrança Para Dias Saiu o tiro Na trave Passa Esquerda Para a sorte Felicidade Do time do Brasil Na trave Na trave Estava batido Completamente O goleiro brasileiro Veja bem E depois O Dias Chutou fora É porque O time do Brasil Tem que ser campeão Não tem jeito Branquinho Tentava Douglas Para ele Olha o gol Estoura No goleiro Paraguai Romero Não leva com o goleiro Agora ele Ele se contorce Ele teatraliza Tentando Uma expulsão Para o time do Brasil Mas ele não Uma torcida Afinadíssima Afinadíssima Parece que teve até ensaio Paulinho lá do outro lado O branquinho Tem o Jackson Tem o Jackson Eu não sei não Eu sou mais pelo lado direito Com o Jackson Olha a folha de marcação Está pintando o gol do Brasil Está pintando o gol do Brasil Lava branquinho Para o Jackson Bateu Gol O Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil O Brasil É o domingo do título mundial Aqui em São Paulo Jackson Pintava o gol brasileiro Pintava o gol brasileiro Que delírio Que loucura Não há adjetivo Para dizer o que está acontecendo Aqui no Ibirapuera Em São Paulo Não tenho mais adjetivo Não tenho É loucura Do primeiro ao quinto Mas uma loucura maravilhosa Um para o Brasil Zero Para o Paraguai O Brasil Caminha para a conquista Do mundial De Salão Em São Paulo Vai recomeçar a partida No ginásio O estadual Do Ibirapuera Em São Paulo Luceno Lembrando Que esse foi o oitavo gol Do jogador Jackson Neste mundial Dentro do Brasil Dentro do Brasil Consolidar a sua vitória Aqui no Ibirapuera Vai ganhando Por um a zero Um para o Brasil Zero Para o Paraguai Vigialba Começou o lateral Paraguai Dominou o branquinho Tirou o gol Mateu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Mas não valeu Já marcava Arbitragem Colombiana Uma falta Que favorece A equipe do Paraguai Vamos ver o que ele fez Não vi nada Não vi nada Saiu o Romero Saiu o goleiro O Paraguai O Romero E o juiz Marcou falta Do jogador branquinho Em cima do goleiro Acho que vai tentar O branquinho Lá do outro lado O Jackson Mais atrás Não aparece no vídeo É pro Jackson Não Time do Brasil Nervoso Roubando Desce Douglas Boa bola Branquinho Bateu Bafo 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 Gonzalez E o Paraguai Jair A sobra de Jackson Tentativa de Jackson Saiu com o gole Tudo Arremesso lateral Para o time Do Paraguai Fechou pro Vidalba Ganhou Douglas Vai com ela Do outro lado Ele não viu Ele não viu Não dá nada o juiz Bateu pro Doutor Beto Defendeu Esplêndida Defesa de Beto Grande goleiro Beto Que goleiraço Aliás os três goleiros Do Brasil O Pans e o Barata Também Paulinho A partir de domingo que vem Nós vamos ter uma folguinha De sete dias Aí pra botar o relógio em ordem Coração em ordem Mas a partir de domingo que vem Estaremos juntos de novo Copa do Mundo da Espanha Direto Exclusivo Pra você Com a maior equipe de profissionais Trabalhando pra você Douglas Olha o gol Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale A bola não tocou Na metade da quadra do Brasil Faltando quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos O Brasil está bem próximo do título de campeão mundial Está livre onde ele fez o gol Lá vai Branquinho Saiu o tiro Passou a esquerda Tiro do Douglas Faltando dois minutos Faltando dois minutos para o fim do jogo Dois minutos para terminar 1 a 0 Brasil Bola recuada O Beto tentou ainda O Paraguai em cima do Brasil Momento dos dramáticos aqui de Virapuera O corte foi feito pelo Paulinho A pressão também é do Paraguai César Vieira vai pedir tempo Pediu tempo o César Vieira O público já achava que era o apito da mesa Calma Não é não Voltando um minuto e quarenta Para o Brasil se tornar o campeão mundial César Vieira César Vieira César Vieira Um minuto e quarenta agora Quais as instruções do time? Prender Só sair lá de trás Com o arremesso do Beto Para o Douglas Decidir sozinho Mano a mano Um minuto e quarenta Para terminar o campeonato mundial O Brasil muito próximo dessa conquista Durante uma semana Foram criados novos ídolos Serviu como uma preparação maravilhosa Para todo esse país Torcer colado junto a Globo Na Copa do Mundo da Espanha Que preparação maravilhosa Tomara que a gente possa repetir a dose Com o futebol maior Com Sócrates, Zico, Falcão Aproveitando todo esse entusiasmo brasileiro Lançamento lá para Douglas Antecipação do jogador paraguaio O arremesso lateral é do Brasil Lá vai Paulinho Paulinho atrasou para o goleiro Beto Bem próximo Brasil da conquista Um minuto para o fim do jogo Um minuto para terminar O Beto lançou a bola Bateu nas costas do jogador paraguaio Olha o que ele vai arrumar Lançamento para o Jackson Tentativa com Douglas Bola recuada lá para o goleiro paraguaio Relógio correndo Antecipação do Paulinho Lá vai Bateu Isso Palma sensacionalmente O goleiro Gonzales do Paraguai Quase que o Brasil faz o segundo e define a partida Começa a contagem regressiva 40 segundos 40 segundos O Brasil está próximo do título mundial em São Paulo Prende a bola o time do Brasil Que vence esse mundial de forma categórica Mostrando um futebol de primeira qualidade Lançamento feito lá para Douglas Ajeitou Jackson Bateu a bola Passou em diagonal Vai terminar o jogo 15 segundos 15 segundos Para o Brasil ser campeão do mundo Está aí o Paraguai Última jogada do Paraguai Tentativa Paulinho no arremesso lateral Vai terminar Fim de jogo O Brasil é campeão do mundo Brasil Campeão do mundo de futebol de Salão no Ibirapola em São Paulo Esperamos que o Brasil no futebol de campo No futebol maior Faça na Espanha Mostrar toda esta beleza do futebol jogado em São Paulo E a partir de domingo Teremos as emoções da Brasília do Mundo Pela Globo com exclusividade Estaremos juntos Já a partir do dia 13 com a Argentina e Bélgica E depois do dia 14 Brasil e União Soviética A festa aqui na Ibirapuera, Gilson Vamos aqui que eu vi no goleiro, Beto Beto, o mais emocionante da sua vida Beto, muito emocionado Esperava, né? O título, mas quando chega é outra coisa A dificuldade valorizou cada vez mais a nossa brilhante exibição Vamos esperar que daqui pra frente o futebol de Salão se torne um olímpico E tenha muitas alegrias pra esse imenso Brasil Tá aí o goleiro Beto que foi perfeito durante todo o campeonato mundial Vamos lá, Gilson Vamos acompanhar a festa brasileira na quadra do Ibirapuera em São Paulo Seria possível ouvir o Jackson? É difícil, né? Tá muito difícil, os jogadores entendem se abraçando É hora, é hora, é hora, é hora A, G, U, Brasil, 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 Brasil Esse é todo o time do Brasil abraçado, chorando, todos muito emocionados Ah lá, vamos ouvir o jogador Jackson Considerado o grande jogador desse mundial Sinceramente, eu tô tão emocionado Eu não sei nem o que dizer, pô Isso foi mim, minha carreira Não tem mais, não tem mais chegada Aí eu fui Você virou ídolo agora, né, já? Ah, isso é Tem o que dizer, mas eu tô emocionado demais Aí o Jackson rindo sozinho Não sabe se rir ou se chora Muito bem, tá aí o time do Brasil sendo aplaudido por mais de 12 mil pessoas aqui no ginásio do Ibirapuera E eu tenho a certeza que todos os brasileiros de norte a sul, leste a oeste Se pudessem, esses brasileiros estariam aqui também no Ibirapuera, pois não? Luciano, vamos entrevistar o Silvio Magalhães Padilha Dado o sucesso do mundial Esse povão todo que veio ao Ibirapuera Existe possibilidade de futebol de salão se tornar uma modalidade, um esporte O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Aí está o belíssimo troféu que o Brasil recebe como primeiro campeão mundial de futebol de salão E a tradicional volta olímpica do Ibirapuera A tradicional volta olímpica do Ibirapuera E todo o elenco E todo o elenco desta fabulosa seleção brasileira de futebol de salão Belíssimo espetáculo, belíssimo espetáculo Ficam, portanto, as últimas imagens desta festa aqui em São Paulo Durante uma semana tivemos muita emoção Fica também o nosso convite para que você esteja conosco A partir de domingo, dia 13, Argentina e Bélgica